Não, esses celulares são difíceis de destruir, tenho certeza que não vai quebrar, gente. Quem conhece o celular antigo sabe que eles são inquebravores. Nossa, quebrou a máquina, gente do céu. Nossa, gente, eu falo, gente. Nossa, travou a máquina desse, vira o jeito que o celular é bom, lá, lá, tem com certeza a massa, gente. Mas o celular, fiquei impressionada, gente. O celular de antigamente, as coisas eram boas. O iPhone não aguenta nada, nem travou o negócio, gente. Nossa, fiquei curiosa, agora o bonequinho é de pano, vamos ver o que vai acontecer com a pobrinha. Vai amassar tudo, acho que só amassa, acho que dá pra pegar do outro. Não, não dá. Será que dá pra pegar do outro lado? Ah, não dá. Nossa, coitado, não dá, gente. Nossa, eu ia ficar com medo de chegar perto desse caminhão, gente. Olha o chocosinho, até mexe a faquinha. Eu ia pegar pra mim o bonequinho fofinho. Gente, eu fiz um vídeo muito legal da Páscoa, gente, que eu ainda tenho que postar aqui. Eu tô editando, tá? E já vou postar pra vocês. A Mel procurando o ovo junto com a prima dela, ficou incrível, ficou muito legal. Então, não percam, tá bom, gente? Desculpe o atarado por esse vídeo. Que legal, né, quem mora na fazenda, gente. No caso ali, a pessoa colocou um pouquinho de Nescau no copo e agora, né, tirar o leitinho ali pra tomar o leitinho fresco. Será que é quentinho, gente? Ai, deve ser quentinho. Mas é forte, eu já fiquei sabendo que é um leite bem forte. Mas quem mora lá já tá acostumado. Gente, as pessoas devem ser super saudáveis. A gente não toma esse leite, só que passado por processos e bem aguado, né? Eles tomam um negócio puro. Não sei se eu não sou de...